Olá pessoal do Cupinha Aeroclube Virtual, sejam bem-vindos a esse vídeo. Essa daqui é uma repostagem do nosso convite da live de amanhã, porque a gente, infelizmente, não conseguiu fazer essa live semana passada. Então, curtam aí, esse é uma reprise do vídeo que a gente lançou semana passada. Beleza, galera? Então, amanhã a gente vai fazer nossa live. Então, fiquem com Deus e bora lá para a reprise. A gente volta já, já. Olá pessoal do Cupinha Aeroclube Virtual, sejam bem-vindos a mais um convite aqui para a live de quinta. Então, esse daqui vai ser a videoaula completa de tudo que os senhores terão que fazer. Então, primeiro eu vou fazer o briefing aqui de como vai ser o voo. Depois eu vou realizar o voo e a fraseologia e vou deixar tudo disponível para os senhores treinarem aí. Então, vai ficar aqui embaixo o plano de voo para vocês baixarem, colocar no LittleNaveMap e carregar no seu simulado. Vai ter também aqui o arquivo da fraseologia para os senhores treinarem. E eu já vou adiantar algumas coisas aqui com relação à fraseologia. Bem, galera, a gente vai fazer um estudo aqui de fraseologia. Um estudo não, a gente vai fazer um treinamento utilizando um centro. Para um voo VFR, a gente não utilizaria um centro. Porém, na aviação virtual, a gente pode ter um centro que acumule funções de controle e possam controlar ali os senhores durante uma rota entre uma TMA e outra. Tá ok? Porém, já adianto, no voo VFR, dificilmente um centro vai assumir uma função de controlar os senhores durante um percurso entre uma TMA e outra. Na aviação virtual, isso pode ocorrer. Mas, para fins de treinamento, a gente vai assumir como se o controle tivesse assumido a posição que ele tem após a saída de uma TMA e controlado os senhores dentro desse percurso entre uma TMA e outra. O voo que nós vamos fazer hoje vai sair do aeródromo de Natal e vai até o aeródromo de Recife. Então, nós teremos a coordenação ou controle de tráfego de solo Natal, faremos a torre Natal, controle Natal, e aí passaremos para o centro Recife, porque é a FIR que controla essa região aqui. Então, seria o centro Recife, depois, chegando em Recife, passaria o controle Recife a atuar na TMA Recife ali, depois do controle Recife, a torre Recife. Nesse caso específico, para a gente facilitar, a gente vai acumular a função de torre Recife para fazer torre e solo Recife, tá ok? Mas é como se tivesse acumulado, beleza? Eu não sei quantos controladores eu vou conseguir para fazer o controle de tráfego aí. Se eu conseguir somente 3, eu e mais 2, a gente vai fazer da seguinte maneira. Quem tiver em Natal vai acumular solo e torre em Natal, ok? Quem tiver e o terceiro vai assumir o controle Natal e o centro. E o outro vai assumir o controle Recife e a torre Recife. E aí a gente fecha o pacote. Isso a gente não conseguir mais controladores, beleza? Depois que eu fechar aqui essa videoaula aqui, eu vou mostrar para os senhores como é que vocês vão fazer passo a passo. Não se preocupe. Primeiro eu vou fazer o briefing aqui do voo. Então, bora lá para a abertura e eu volto já já. Bem galera, não deixe de se inscrever, deixar aquele like e ativar as notificações para você receber todos os vídeos que a gente publica aqui no canal. E cogite a possibilidade de ser membro clicando aqui embaixo em seja membro, beleza galera? E logicamente, sendo membro, não esqueça de mandar um e-mail para mim para reinaldocupim.gmail.com Depois eu tenho que atualizar aqui sem querer eu deleter a imagem que aparecia aqui no meu e-mail, beleza? Mas bora lá. Bem, o nosso briefing começa da seguinte maneira. A gente vai estar estacionado aqui no pátio 1 de Recife, a galera aqui. Daí então a gente vai solicitar autorização de plano de voo e tudo mais. Deixa eu só tirar aqui os espaços aéreos para não atrapalhar a gente. E aí a gente vai solicitar autorização, a gente vai fazer o táxi via pátio 2, 1 e 2 até a Taxway. Aqui se eu não me engano é a Bravo, tá bom? É a Bravo. Até o ponto de espera da pista 1 no meia. Após isso a gente vai decolar, decolada a gente vai curvar à direita, um circuito de tráfego existente aqui em Natal. E vamos até o setor norte do aeródromo. Daí a gente vai seguir corredores visuais limitados a 2.000 pés, entre 1.100 e 2.000 pés. Entrada Potengi, portão Potengi, no corredor Bravo. Depois a gente vai até o fixo aqui forte, né? E curva direita ingressando aqui no corredor Charlie. E vamos no corredor Charlie limitado entre 1.000 a 2.000 pés até o portão Tibal do Sul. Em Tibal do Sul a gente vai seguir direto aqui. Na realidade a gente vai pelo litoral até o Forte Orange, entrando no portão aqui da réia Itamaracá de Recife. E aí a gente vai voar até o cais de Santa Rita, quando a gente vai fazer uma curva esquerda, para ingressar no circuito de tráfego aqui de Recife. Esse voo está dando em torno de 1 hora e 16 minutos. Beleza, galera? Então a gente vai, eu já exportei esse plano de voo, eu vou carregar esse plano de voo aqui no Microsoft Flight Simulator, assim que ele terminar o carregamento dele aqui. E a gente inicia o voo já com a fonia para os senhores verem como é que vai ser a nossa coordenação. Beleza, pessoal? Então a gente volta já já. Bem, galera, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no seu nome aqui em cima, clicar aqui e ver se você está em sudoeste asiático para fazer essa live junto com a gente. Beleza? Estando em sudoeste asiático, você vai vir aqui em mapa do mundo e vai clicar aqui na aeronave e vai selecionar a aeronave que é o Grand Caravan, que é o que a gente utiliza. Seleciona aqui a textura de sua preferência. Eu vou voar aqui com as texturas aqui do Cupim Aeroclube Virtual, que é que para quem é membro do canal, está disponível na plataforma de membros. Tá bom? Feito isso, eu vou clicar de novo aqui em condições de voo e de novo em condições de voo para aparecer o mapa. Eu vou clicar aqui, vou tirar aqui a webcam para vocês verem. Vou clicar aqui em mais, ó, em mais e clicar em carregar barra salvar. Tá ok? Quando eu fizer isso, eu vou clicar aqui em carregar a partir desse computador. Vai aonde você baixou o plano de voo que eu vou deixar disponível aqui, que no caso aqui, deixa eu deletar até esse daqui, ó, que é o de Natal para Recife. Ele vai carregar todo o plano de voo que a gente vai fazer e aí eu vou clicar aqui, ó, em condições de voo. Vou colocar aqui em todos os jogadores. Marcar aqui em desligado tráfego aéreo. E aqui, ó, pré-definido, ó, essa parte aqui pré-definido. Por quê? Eu vou colocar aqui 8 horas da manhã. Olha aqui, ó, 10 horas, 8 horas da manhã, que é o horário padrão que a gente está fazendo, nós descobrindo o Brasil. 8 horas da manhã. Clima, céu claro ou poucas nuvens, tá ok? E aí você decide aí. Feito isso, galera, você vai clicar aqui em pilotar. Enquanto está carregando o plano de voo, você tem que clicar aqui embaixo no Discord para poder entrar aqui no Cupim Aeroclube Virtual. Aqui no Cupim Aeroclube Virtual vai ter solo, torre, controle, centro. Eu vou criar agora, ó, só vou editar esses daqui para vocês entenderem, ó, editar canal. Vai ser, ó, solo natal, ok? Salvar alterações, solo natal, vou editar esse canal aqui, torre natal, salvar, torre natal, editar canal, controle natal. Vou salvar as alterações aqui, esse daqui eu vou editar, cadê? Vai ser o centro Recife. Salvar. Claro que talvez a gente faça salas diferentes, é, iguais, tá ok? Aqui, pô, se acumular, a gente vai mudar aqui, tá ok, galera? É, mas por enquanto a gente vai deixar desse jeito aqui, tá bom? Deixa eu duplicar o canal aqui. O centro Recife agora vai ser controle Recife. E duplicar o canal, só para vocês entenderem a dinâmica de troca aqui, tá bom? E a torre Recife. Ok, galera, deixa eu tirar só o meu áudio aqui. E para vocês começarem, vocês vão entrar aqui em geral. O convite que vocês vão receber aqui é para entrar em geral. Você vai entrar em geral, porque aqui eu faço uma coordenação. A gente combina algumas coisas antes de começar a live, ok? Começou o voo, você vai entrar no solo natal, que é esse daqui, ó. E aí vai minimizar, tá ok? E coloca aqui pronto para voar. E vai iniciar aqui o seu voo, tá bom? Vou dar um altinho até aqui. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui. Vamos fazer como se fosse no dia. Então deixa eu só colocar aqui a manete toda a frente, melhor. Deixa eu só acertar isso aqui. Essa daqui, cut off. Essa aqui para trás. Ok, tudo ok aqui. Bomba de combustível. Você tem que acionar essa aeronave, que a gente não tem APU, tá bom? Então eu vou ligar a bateria aqui. Vou ligar aqui também o Garmin. Deixa eu iniciar aqui. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, galera, eu não mostrei ali, mas o que eu fiz aqui? Eu acho que eu estava com o microfone desligado, tá bom? Peço desculpas aí. Então, eu fiz o seguinte, ó. Eu liguei aqui o fio Bost, depois eu liguei o Starter, liguei o Nav Lights e o Beacon Lights. A aeronave, a hélice começou a girar, eu liberei o combustível aqui, tá bom? Já vou colocar aqui, liberar todo o combustível, ligar os aviônicos 2. Já vou colocar aqui, meu CDI aqui, ó. Em GPS. O meu XPW aqui, o código, eu vou colocar 2.000. Ok. Vou dar um retrair aqui. A minha altitude, eu vou colocar a altitude lá da nossa, é... da nossa carta. A nossa restrição é 2.000 pés. Então, eu vou colocar 2.000 pés aqui de restrição, tá bom? Se eu quiser, eu já posso ligar aqui o Yaw Dumper, o Nav Light e o Fly Director já vai acionar automaticamente aqui. Ok. Beleza. Então, vamos chamar aqui a torre, tá ok? É... para a gente iniciar o nosso... nossa coordenação. Então, vamos lá. A torre não, perdão, o solo. Solo Natal, bom dia. Aqui é o Papatango Romeu Serra Oscar. Papatango Romeu Serra Oscar. Prossiga. Deixa eu aumentar aqui, não sei se o volume está bom aí para vocês. É... o Papatango Romeu Serra Oscar está acionado no Pátio 2. Duas pessoas a bordo, autonomia de 2 horas e 30 minutos. Solicitou autorização VFR para Recife via corredores. Papatango Romeu Serra Oscar. Aguarde. Aguarde o Papatango Romeu Serra Oscar. Papatango Romeu Serra Oscar. Pronto, cópia? Papatango Romeu Serra Oscar está pronto, cópia. Papatango Romeu Serra Oscar. Autorizado VFR para Recife via corredores. Bravo e Charlie. Entrada no corredor Bravo via Portão Potengi. Após, segue direto Recife. Nível de voo conforme plano. Pista em uso para este voo é a 1 no meia da esquerda. Vento calmo. Ajuste QNH1 no 013. Transponder 2000. Chame pronto para táxi. Autorizado VFR para Recife via corredores Bravo e Charlie. A entrada é no corredor Bravo via Portão Potengi. Após, vai seguir direto Recife. O nível de voo conforme plano. É a pista. Nível de voo conforme plano. Pista em uso para este voo. É a 1 no meia da esquerda. Vento calmo. Ajustará o QNH1 no 013. O transponder 2000. Chamará pronto para táxi. O Papatango Romeu Serra Oscar. Ok, galera. Então é isso aí. Então, o QNH1 no 013. Já está ali, né? Já vou colocar aqui o táxi light. Que a gente já está pronto para táxi. Então vou chamar, ó. Solo Natal, Papatango Romeu Serra Oscar. Está pronto para táxi. Papatango Romeu Serra Oscar. Autorizado táxi via Pátio 2 e 1. Taxi Uai Bravo. No ponto de espera, chame Torre Natal na frequência 118.70. Iniciando o táxi via Pátio 2 e 1. Taxi Uai Bravo no ponto de espera. Chamará Torre Natal na frequência 118.70. Papatango Romeu Serra Oscar. Então vamos lá, galera. Então... Vamos iniciar o táxi aqui. Deixa eu desviar só dessa galerinha aqui. A gente vai pelo pátio aqui, ó. Rapaz, mas tá cheio de aeronave hoje aqui. Apesar, isso daqui já é do próprio simulador, tá bom? Vamos lá, colocar aqui meu flap. Meu flap. Já para decolagem. Já para decolagem. Deixa eu ver aqui, deixa eu aproximar meu range aqui, ó. Não, vou até lá embaixo, então. Passar até pela... Por aquela aeronave ali da azul ali, ó. Tem que passar por ela. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau. 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 Então é aqui, ó O ponto de espera é aqui Aí galera Aqui no ponto de espera O que você vai fazer, ó Lá no Discord Você entraria aqui na Torre Natal Beleza? Então você entraria na Torre Natal E chamaria a Torre Natal Torre Natal, bom dia O Papa Tango Romeu Sierra Oscar Tá no ponto de espera Pista 1.6 da esquerda Papa Tango Romeu Sierra Oscar Aguarde Então a gente vai aguardar, né A gente tá aqui, prontinho Vou puxar meu freio aqui Estacionamento pra ficar de boa Então vamos lá Papa Tango Romeu Sierra Oscar Até o setor norte do aeródromo Chamará controle natal Na frequência 119 Decimal 0 3 0 Após Após abandonar o circuito Então vamos lá, galera Então vamos lá Vamos lá Land lights Strobo light Transponder Em on Então agora a gente só vai chamar lá o controle Quando abandonar o circuito Tá ok Agora eu já posso diminuir o range aqui Então vamos lá Decolando Simbora Ok Lembrando que a gente vai subir só até 2 mil Tá E eu vou acionar aqui Meu autopilot E o flight level change Vamos colocar aqui Flight level change Eu vou colocar aqui pra Cento Cento e vinte Cento e vinte e cinco Ok Vamos subir Deixa eu diminuir aqui Meu RPM aqui Tá muito alto Ó Após a decolagem Curva direita A gente já tá configuradinho aqui Certinho Subindo Não há necessidade de ficar reportando Tá beleza galera Pra não atrapalhar a fonia dos demais Por enquanto a gente tá Na fonia do Da torre E mantém-se Enquanto a gente estiver no circuito de tráfego A gente mantém a fonia da torre Beleza Talvez o solo E a torre vão acumular Tá ok Aqui a gente tá na perna de través Do aeródromo Subindo já pra dois mil pés Na realidade A gente teria que manter aqui Dois mil e duzentos Tá ok Um e duzentos Vou até dar um alt aqui Ó Na realidade É um e duzentos Que a gente tem que manter aqui Depois a gente subiria pra dois mil Eu até subi um pouco mais aqui Mas o circuito de tráfego aqui é mil e duzentos Deixa eu confirmar aqui Só pra vocês verem aonde a gente tá aqui O tráfego aqui Na realidade é mil e trezentos e setenta pés Tá Eu tô a mil e quinhentos Estou duzentos pés acima Teria que tá um pouquinho menos aqui Então agora eu tô na perna de través Assim que eu sair do circuito Aí sim Eu subo pra dois mil Olha lá O aeródromo tá lá Então após abandonar o circuito Eu vou chamar o controle Enquanto eu estiver no circuito de tráfego Eu mantenho O nosso A nossa frequência na torre Beleza galera Eu tô a mil e quinhentos Vou colocar aqui Pra os senhores verem aonde que a gente tá Dá uma acelerada aqui na aeronave Já vão subir aqui pra dois mil Uma vez que a gente já vai abandonar aqui O nosso Nível de O nosso circuito de tráfego Eu vou colocar o flight level change Opa O que que eu tô fazendo aqui Desculpem Sem querer Eu tava fazendo errado aqui Flight level change Vou colocar aqui Um no quatro zero Deixa eu subir Vou lá no discord Vou passar aqui pra controle natal E vou chamar o controle natal Vamos lá Controle natal Papatango Romeu Serra Oscar Papatango Romeu Serra Oscar Contato radar estabelecido Segue via corredores visuais Reporte portão Potengi Atenção às restrições de altitude Dos corredores Atenção às restrições de altitude Reportará no portão Potengi O Papatango Romeu Serra Oscar Então quando a gente chegar lá no portão Potengi A gente já tá com o controle Aí a gente vai Chamar Tá ok? Então vamos lá Vamos monitorar aqui no No nosso Ó O portão Potengi Aqui ó E aí a gente vai chamar o controle Nesse ponto aqui É bem lá em cima do rio Já estamos a dois mil pés Restrito a nossa velocidade Tá legal ali Ó Chegando ali no portão Potengi Vamos chamar agora o controle Aguardar só um pouquinho aqui Ok Controle natal O Papatango Romeu Serra Oscar Tá no portão Potengi Papatango Romeu Serra Oscar Mantenha-se nos corredores Conforme plano Reporte Portão Timbal do Sul Reportará Portão Timbal do Sul Papatango Romeu Serra Oscar Então vamos manter aqui No nosso plano de volta Ok? Até o portão Timbal do Sul Então a gente tá aqui Nosso próximo report Vai ser aqui embaixo Beleza? Então vou fazer um corte no vídeo aqui Daqui a pouco a gente volta Pra continuar próximo A lá Timbal do Sul Beleza? Então vamos lá Bem galera Eu já tô próximo aqui Ao nosso portão Timbal do Sul E aí a gente vai chamar O controle Pra falar que a gente tá Nesse Fixo Tá ok? Então vamos aguardar Já tá chegando Estamos a 7 milhas dele Tá bom? Então vamos lá Eu tô falando aqui Umas imagens bem bonitas Aqui dessa região Muito bonito aqui mesmo E lembrando o seguinte galera Não são todas as lives Que a gente Faz esse tipo de treinamento Mas Esse treinamento aqui Tá praticamente fechando O nosso voo VFR Aqui Nossa coordenação VFR Pra Pra galera Que Que tá voando com a gente aí Treinando né A parte de coordenação Isso daqui é pra galera Perder o medo de voar Voar online E é pra isso Que a gente tá fazendo Esse trabalho aqui Nas nossas lives De quinta Então estamos a 4.2 milhas náuticas Aí né Menos de 4 milhas E daqui a pouco A gente chama O controle natal Aqui Deixa eu diminuir Meu range Aqui Ali ó Timbal do sul É nesse waypoint Aqui ó Bem aqui ó Depois do rio Aqui ó Acho que é um rio Aqui Tô com o meu Memento aqui ó Pra ir lendo E tal Agora sim Vamos lá Controle natal Papatango Romeu Sierra Oscar No portão Timbal do sul Papatango Romeu Sierra Oscar Suba para 5.500 pés Chame Centro Recife Na frequência 1.28.70 Tem Um ótimo dia Subirá para 5.500 pés Chamará o centro Recife Na frequência 1.28.70 Bom dia Então primeiro a gente Pilota Então ó 5.500 Vamos subir aqui né Vou subir via Flight Level Change Colocar aqui Colocar 140 Pra subir rápido aqui Vou lá No meu Discord Vou entrar no centro Recife E aí eu vou Chamar o centro Recife né Centro Recife Aqui é o Papatango Romeu Sierra Oscar Papatango Romeu Sierra Oscar Contato Radar Estabelecido Reporte Estabilizado A 5.500 pés Reportará Estabilizado A 5.500 pés O Papatango Romeu Sierra Oscar Então é isso aí galera Então vamos lá Deixa a aeronave Subir aqui Tá subindo a mil pés Por minuto Deixa eu diminuir O Flight Level Change Aqui Pra ela subir mais rápido Colocar 125 Aqui Que o bichinho Vai subir Que é uma beleza Ó Simbora Como é que sobe Vamos lá Chegando agora A 3.700 3.800 3.800 Chegando agora Aos 4.000 pés 4.500 Já acusou ali A mil pés Chegando 5.500 5.000 pés Ok Estabilizando A 5.500 Ok Centro Recife O Papatango Romeu Sierra Oscar Estabilizado A 5.500 pés Papatango Romeu Sierra Oscar Mantenha plano Reporte a 10 milhas Do portão Forte Orange Dos corredores De Recife Reportará 10 milhas Do portão Forte Orange Dos corredores De Recife O Papatango Romeu Sierra Oscar Então a 10 milhas Lá Do Forte Eu acho que é Forte Orange Mesmo A gente vai reportar Vou mostrar aqui Para os senhores Aonde que eu estou Ó Então o próximo É aqui Ó No Forte Orange A 10 milhas Eu já coloquei Um waypoint Aqui ó Que é esse waypoint Aqui A 10.7 milhas Que é para a gente Reportar Tá bom galera Então eu já deixei Ele bisurado Aqui para a galera Já reportar Nesse waypoint Aqui Então eu vou fazer O corte aqui No vídeo E a gente volta Lá a 10 Próximo a 10 milhas Do Forte Orange Que é o portão Lá da réia De Recife Então vamos lá Bem galera A gente está Mais ou menos As 20 milhas Ainda aqui Do Do Forte Orange Aqui Eu já coloquei Aqui Um waypoint A 10 milhas Do Forte Já para a gente Poder contactar O centro Beleza Eu já vou Selecionar Minha altitude Aqui de 2 mil pés Que eu vou ter que descer Agora Lógico E vamos colocar Aqui 2 mil pés E aqui Estamos a 7 pontos Deixa eu diminuir Aqui meu passo E daqui a pouco A gente vai acionar Aqui o centro Para falar Que a gente está No Forte Orange Ou a 10 milhas Melhor dizendo Do Forte Orange Agora a gente está A 16 milhas Do Forte Orange Quando aqui tiver Zerado aqui É porque a gente está A 10 milhas E aí a gente chama O centro Né A 5 milhas Ou seja 15 Já deixei Maceteado Para a gente Lembrando que Todos os arquivos Vão estar disponíveis Aqui Nesse vídeo Tá bom Então a gente já está Se aproximando Aqui de Recife E aí eu vou chamar Já Para me antecipar Aqui galera Deixa eu ver aqui Vamos lá Centro Recife O Papatango Romeu Sierra Oscar Está a 10 milhas Do Portão Forte Orange Da Rede Recife Papatango Romeu Sierra Oscar Chame controle Recife Na frequência 1.20.40 Chamará o controle Recife Na frequência 1.20.40 Papatango Romeu Sierra Oscar Então aqui ó A gente já vai chamar O centro Recife A gente já inicia A nossa descida aqui Porque a gente precisa né Vamos aqui no Flight Level Change Já vamos iniciar A nossa descida aqui E vamos chamar aqui ó Controle Recife O Papatango Romeu Sierra Oscar Papatango Romeu Sierra Oscar Mantenha-se nos corredores Atento as restrições De altitude Reporte no Portão Cais de Santa Rita Manterá na ré Atento as restrições De altitude Reportará no Portão Cais de Santa Rita O Papatango Romeu Sierra Oscar Então vamos lá galera ó Então Aqui a gente chamou bem antes A gente poderia descer Tá bom E é até o mais interessante Que você desça Aqui tranquilamente E E aí Você chama Enquanto estiver ingressando Ali no Portão Eu já desci aqui Porque o controle Teoricamente Pediu pra eu já chamar O controle Mas acredito que Durante a live Eu acredito que o controle Vai pedir pra você chamar O Centro Recife É Ou melhor dizendo O controle Recife Quando você já estiver Lá no 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 portão Como é que é o nome do portão Desculpa pessoal No Forte Orange Ok Aqui a gente ainda não tá no Forte Orange Mas vamos lá Bem galera Quando eu chegar lá Já lá no No Caio de Santa Rita Eu retorno A live Beleza O vídeo aqui Pra gente Dar continuidade Ainda falta um tempinho Ainda Vamos entrar pelos corredores E quando a gente estiver lá No Caio de Santa Rita Eu vou chamar Que vai ser a próxima coordenação Então vamos lá Ah vale ressaltar Que eu não mostrei aqui Mas a gente entraria aqui No controle Recife Tá bom Então ó Controle Recife Aqui eu não coloquei Sobre isso Tá bom Bem galera Já estou chegando Próximo aqui Ao Caio de Santa Rita Tá ok E a gente vai chamar Aqui o controle Pra informar Essa situação Né O Caio de Santa Rita Tá aqui ó Duas milhas Então vamos lá É Controle na Controle Recife O Papa Tango Romeu Serra Oscar Tá no portão Caio de Santa Rita Papa Tango Romeu Serra Oscar Chame Torre Recife Na frequência 1 No 2 5 Decimal 2 5 Para ingresso No circuito de tráfego Chamará Torre Recife Na frequência 1 No 2 5 Decimal 2 5 Para ingresso No circuito de tráfego Então ok galera Quando eu for entrar Eu vou manter aqui No controle Quando eu entrar No circuito de tráfego Aí eu chamo A Torre Recife Beleza Por enquanto Eu mantenho aqui A gente vai dar uma ida Ali no mar Ali eu fiz propositalmente Pra gente fazer uma entrada Bem bacana Lá em Recife Então A gente vai vir aqui Vai fazer uma espécie De uma Quase que uma órbita Né Aqui no mar Então vamos manter Aqui por enquanto Então eu vou manter Aqui até o final Tá Lembrando que o circuito De tráfego É mil pés Tá bom Então assim que a gente Curvar lá no mar E seguir sentido Litoral Eu já vou baixar Aqui pra mil pés Já vou colocar Minha altitude aqui A mil pés Pra gente já Fazer o circuito De tráfego Bem tranquilo E sem problemas Ó Então olha lá Que bonita Essa órbita No mar lá Ela poderia ser Normal Menor Mas eu resolvi Fazer desse jeito Galera Que é pra Pra gente ter Um afastamento Legal na aproximação Tá bom Então vamos lá Então tá bem rápido Eu tô fazendo um voo Um pouco mais rápido Porque já são Aqui pra mim Quase meia noite Aqui 20 pra meia noite Já E eu estou fazendo Essa live aqui Pra vocês terem A semana aí Pra poder treinar Tá bom E realmente treine Galera Porque vai ser bacana Isso daqui Nós já iniciamos A curva aqui A direita Pra iniciarmos Nossa aproximação Lá em Recife Olha que bacana Que aproximação Bonita né galera Aproximação Muito bacana Essa Espero que o áudio Tenha ficado A contento Dos controles Lembrando que Esse controle aqui Eu fiz edição Através de Inteligência Artificial Então Isso daqui Não existe não Tem gente que me pergunta Qual que é o controle Que você utilizou Não Isso daqui Eu fiz manualmente Mesmo Essa edição É o que eu fiz Na mão Ok Já vou utilizar Aqui o Flight Level Change E vou descer Aqui tá galera Vou diminuir Aqui E assim que eu Entrar no Circuito de Tráfego Eu vou chamar A torre Recife Lembrando Que o Circuito de Tráfego É aqui Já Tá A próxima curva Já é o Circuito de Tráfego Recife Ó Já vamos Chegar A mil pés Aqui Já vou Aqui no Discord Colocar aqui Torre Recife Beleza E assim que eu Curvar A direita Eu chamo a torre Recife Ali O aeródromo Já tá ali Ó Eu fiz um Afastamento Maior Tá galera Que é pra Pra ficar bem Tranquilo De três milhas Então fazer A chegada Bem legal Aí Então vamos lá Torre Recife O Papatango Romeu Serra Oscar Na perna do vento Pra pista Uno Oito Solicita Pouso Com parada Total Papatango Romeu Serra Oscar Autorizado Pouso Com parada Total Reporte Na final Com visual Da pista Reportará Na final Com visual Da pista O Papatango Romeu Serra Oscar Então é isso aí Bem tranquilo Então ó Já estamos aqui Na perna Na perna Do vento Diminuir um pouquinho A velocidade Aqui né Daqui a pouco Eu já ingresso Na perna Final Ali Eu vou baixar Um pouquinho Aqui Vou colocar 700 pés Aqui Pra eu descer Ali na Na base Ali Na perna Base Ó Iniciando a curva Base Aqui Vamos descer Pra 700 pés Aqui ó Luz Aqui ó Luz Tire Ele Tire Tire Note que eu fiz a base bem light. Para a gente ter um visual legal com a pista. Vocês vão ver aqui. A perna base está bem tranquila. Olha lá. Três milhas. Bem tranquilo. A pista está lá já. Downground flap aqui. Então, a torre Recife, o Papatango, Romeu Serra Oscar. E está na final aqui da pista 1,8. Com o visual. Papatango, Romeu Serra Oscar. Autorizado o pouso. Vento calmo. Após o pouso, livre pela esquerda e siga até o gate de sua preferência. Grato. Autorizado o pouso. Vento calmo. Após o pouso, livrará pela esquerda. Grato. Estamos na rampa legal aqui. Um pouco baixo. Vamos ajustar a altitude aqui. A gente está um pouco baixo. Vamos ajustar a altitude. 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 arredondar aqui ok, vamos livrar a esquerda aqui após o pouso vamos livrar aqui e aí a gente já deixa a nossa aeronave aqui, beleza? vamos ligar a luz de táxi desligar o land lights desligar o strobo light stand by aqui meu transponder deixar a aeronave lá do lado de lá, né? melhor, vamos colocar aqui, ó deixar as aeronaves aqui nesse pátio aqui nossa, que aeroporto bonito esse, tá, galera? vou acionar aqui dentro, aqui, ó vamos lá e aí vamos lá, vamos lá eu nem sei se eu consigo ver aqui a aeronave a estacionei que eu consegui estacionar achei que eu ia bater ali ó beleza galera show de bola eu cortar aqui os motores aqui delegar aqui os aviônicos continuar delegar tudo aqui bem galera então espero que os senhores tenham gostado desse vídeo aqui esse vídeo foi para mostrar para os senhores como é que vai funcionar nossa live de quinta então fique com Deus e até a próxima se Deus quiser todo o material está disponível aqui no vídeo valeu um abraço